esse vídeo é patrocinado pelo top gear games que é jogo com código de 25 dígitos e vitalício direto na sua conta sem ser mídia digital e com qualidade conforto direto na sua casa só ir lá no top gear games lá você vai ter atendimento de qualidade excelência e o melhor de tudo ainda dá para você parcelar no cartão da maneira que você bem entender links na descrição e fala pessoal tudo bem eu sou o lucas sampaio seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal clopop aproveitando que scarlet nexus entrou na quinta-feira agora dia 30 de setembro no game pass então venho aqui trazer a minha crítica do jogo até porque eu já tinha dado o final no jogo e já estava para trazer a crítica dele em si até porque eu trouxe o vídeo do início da gameplay e da demo dele né e agora vamos trazer o veredito de scarlet nexus scarlet nexus é um jogo de rpg de ação em hack and slash que ele foi desenvolvido pela bandai nanco e ele foi anunciado pela primeira vez durante o evento digital xbox 2020 da microsoft que ocorreu no dia sete de maio de 2020 e finalmente ele foi lançado no dia 25 de junho de 2021 para pc playstation 4 playstation 5 xbox one xbox na nova geração tanto series s e series x o jogo é a gente pode assumir o controle de youtube sumirage e também de cassane randau que são membros né da força de suspensão a história do game é o seguinte o jogo é situado no futuro próximo e uma realidade alternativa onde a humanidade desenvolve tecnologia e forma a sociedade com base nas substâncias encontradas no cérebro humano essas substâncias também concedem aos humanos superpoderes extrasensasoriais e a outra força de supressão né que é o osf recruta membros com habilidades sobrenaturais para proteger a humanidade dos outros monstros que descem do cinturão da extinção o jogo ele é dividido por 12 capítulos tanto do yuto quanto da cassane né ele tem uma duração para cada personagem de 25 horas somando no total dando 50 horas exatas de jogo com missões secundárias também sendo feitas tá são você fazendo aí as missões secundárias todas fica mais ou menos por base de umas 80 horas aí que vamos arredondar tá ele é um jogo bem bacana ele é mais dividido por fases para quem não sabe esse jogo ele foi é o produtor do jogo foi o queita e zucca enquanto o queijo anabuki que foi o diretor do jogo vale lembrar que os dois trabalharam na série deles tanto no deles é o deles of berseria os estiria nessa são da mesma família ali tá e o Scarlet Nexus ele foi produzido né e ele já tava já um tempo sendo falado até porque é um game bem diferente alguém me banho bem bacana um outro ponto muito legal que o jogo já foi lançado seu anime e tá sendo disponibilizado agora a versão dublada no fan nation que futuramente vou trazer aqui a crítica do anime pro canal beleza o jogo ele é totalmente legendado em português esse é um ponto grande que você pode ressaltar você também tem opções de colocar sua o áudio do jogo tanto em japonês quanto em inglês é um outro ponto bastante importante ele é um hack slash mesmo ele é bem bacana ele tem um tempo de resposta muito rápido seus carregamentos são também bastante curtos eu não enfrentei bug durante a game play que eu tive do jogo em si tá o único ponto negativo que ele teve aqueles elementos de jrpg que a tela parada o personagem falando a legenda descendo isso me incomoda um pouco já tinha falado um pouco sobre isso mas tudo bem né não vou reclamar porque isso não estraga a game play mas vamos parar para pensar isso meio que né podia colocar um anime ali um desenho uma parada mas vamos lá o jogo ele tem ele é bem desafiante ele tem os desafios bem legal é um jogo bem bacana e ele é um jogo que vale bastante a pena e ele é uma ótima pedida já que ele foi um disponibilizado lá para o Xbox Game Pass e ele é muito legal para quem curte jogos nessa linha é bem legal e a game play tanto do Yuto quanto Kadakasani ambos os dois são diferentes só que assim a game play de um vai mudando alguns pontos e a game play do outro até que os dois se acabam se encontrando ali se não se falar o restante é um grande spoiler se você não conhece nunca teve oportunidade a oportunidade você tá jogando é aí e vale lembrar que também o jogo está na nuvem esse é um ponto muito importante porque também na quinta-feira nas três horas da tarde foi disponibilizado Xbox Clowns né que são jogos na nuvem para você poder jogar em qualquer plataforma que você quiser jogar só que usa a internet beleza e a nota que eu dou aqui para o jogo em si é até uma nota 9 só não dou 10 porque tinha uns pontinhos ali que poderiam melhorar outros ali mas o seu enredo é bem cativante é um jogo muito bacana e ele vale bastante a pena gente eu espero que tenham gostado da nossa crítica de hoje tá vale lembrar que a gente tem vídeo toda terça e quinta sempre às 20 horas todo sábado sempre meio-dia todos os dias estamos fazendo uma live de segunda a sexta-feira minto não são todos os dias do jogo Kena lá na Twitch se você quer assistir se inscreve lá na Twitch também todos os dias até o lançamento que vai sair terça-feira agora dia 5 eu vou trazer para o canal o lançamento do jogo Alan Way que a versão remaster e depois eu vou trazer a gameplay diária dele também até porque tá sendo disponibilizado todos os dias o do 360 sou o Lucas Sampaio vou ficando por aqui a se inscreva no canal que é bastante importante falta pouquinho para gente bater a meta valeu